Seca Kama À medida que as tensões aumentam, os Estados Unidos e a China podem acabar em guerra. O medo de uma guerra entre a China e os Estados Unidos, cresce a cada dia, à medida que as tensões aumentam entre as duas superpotências. Novos comentários de vários comandantes e ex-comandantes norte-americanos revelaram que um conflito pode estar mais próximo do que pensamos. Depois que os militares dos Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês no início de fevereiro, os temores de crescente desconforto entre as duas nações se solidificaram. Mike Minyan, chefe do Comando de Mobilidade Aérea da Força Aérea dos Estados Unidos, foi direto em seus pensamentos sobre as tensões entre os dois países, em um memorando vazado. Ele disse Os comentários de Mike Minyan vieram poucos dias antes de um dos pontos de conflito mais significativos entre as duas superpotências em anos ocorrer sobre um balão chinês. Um balão flutuou sobre o Alasca e os Estados Unidos continentais, violando o espaço aéreo americano e provocando medo, de que a China coletasse informações sobre bases militares americanas. A China insistiu repetidamente que o balão foi usado para pesquisas meteorológicas e outras pesquisas científicas e foi desviado do curso, mas os Estados Unidos abateram mesmo assim. O ex-chefe do Comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos, Almirante Felipe Davidson, citou as ameaças contra Taiwan como um possível gatilho para a guerra. No ano passado, o almirante disse Acho que a ameaça se manifesta nesta década, na verdade, nos próximos seis anos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode ter subestimado a ameaça da China, chegando a dizer na cúpula do G20 o seguinte. Não existe ameaça iminente por parte da China, de invadir Taiwan. Os Estados Unidos estão continuamente do lado de Taiwan enquanto enfrentam uma crescente agressão militar da China. A China considera a ilha autônoma como parte de seu território, e alertou por diversas vezes que qualquer movimento em direção à independência total levará a uma invasão. A visita da política americana Nancy Pelosi a Taiwan em 2022, provocou uma resposta furiosa de Pequim, com navios de guerra e caças chineses cercando a ilha em exercícios militares maciços. O tenente coronel aposentado dos Estados Unidos, Daniel Davies, disse que se preocupa com o futuro dos dois países, diante dessas ameaças. Ele disse Vejo cabeças quentes em Pequim, e vejo cabeças quentes no Pentágono e em vários comandos, e me preocupo muito com isso. Os cabeças quentes em Pequim, já estão em pé de guerra com a decisão de derrubar o balão civil na costa atlântica. Em um comunicado, o governo chinês disse A China protegerá, resolutamente, os direitos e interesses legítimos de empresas relevantes, e se reservará o direito de dar outras respostas necessárias. Não está claro o que se entende por mais respostas necessárias, mas o medo de um conflito futuro, permanece, e é exacerbado pela queda do balão chinês. O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou no início de fevereiro que o presidente da China, Xi Jinping, é uma ameaça maior do que o líder russo, Vladimir Putin. O objetivo vicioso de Xi Jinping, é alcançar o domínio total em todo o mundo. Ele quer intenção hegemônica em todo o mundo com sua visão marxista-leninista, e domínio econômico e político chinês em todos os cantos do mundo. Temos uma obrigação para com a próxima geração de lutar contra isso. Enquanto Pequim, pode estar se preparando para uma guerra relâmpago para invadir o estreito de Taiwan, e capturar a ilha, especialistas disseram que a guerra pode ser tudo, menos rápida. Com praias duras, terreno rochoso, defesas bem treinadas, e mares implacáveis, a China pode enfrentar a mesma guerra brutal que a Rússia enfrenta na Ucrânia. A tomada de Taiwan pode até exigir que Pequim reúna uma força de 2 milhões de soldados. Portanto, à medida que as tensões aumentam, os Estados Unidos e a China podem acabar em guerra. Opção 1, sim. Opção 2, não. Opção 3, talvez. Opção 4, outros. Opção 4, outros. Opção 4, outros. Opção 4, outros. O que é isso? O que é isso? O que é isso?